Pathy Beijos está irreconhecível. Você lembra dela? Patrícia Kiss, muito conhecida pelo seu nome, que a transformou famosa ali nos anos 90, quando ela era apresentadora e quando comandava o programa do Clube da Criança na extinta TV Manchete. Coneca Menina, chamada Pathy! Ela mudou completamente de profissão e eu já vou mostrar pra vocês como ela está hoje em dia. Mas olha só, no programa que eu falei pra vocês agora da extinta TV Manchete, a Patrícia lançou a boneca Pathy, a boneca de verdade, com a imagem, lançou um kit surpresa, faixa, coroa, e uma Miss Brasil vestido de luxo completo. Quem aí lembra disso? Uma nostalgia completa, na verdade. Essa boneca que a Pathy lançou se tornou um verdadeiro fenômeno entre as crianças ali nos anos 90, chegando a vender mais de 23 mil exemplares. Além disso, Pathy também gravou um CD com músicas infantis, fez vários shows por todo o país e chegou a ir até mesmo lá para os Estados Unidos para conseguir fazer um especial da Disney. Ainda na TV Manchete, a Pat Beijos apresentou um programa chamado Raio Laser, que continha ali clipes musicais. Quem lembra desse programa? Mas, depois de tanto sucesso, depois desse período fenomenal, ela acabou se afastando da mídia. Em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez lá no Super Pop, Patrícia acabou revelando que chegou a recusar o papel na novela Chica da Silva. Depois disso, ela até tentou retomar ali um pouquinho a sua carreira na televisão. Ela chegou a lançar um segundo CD e também a apresentar um programa lá na TV Gazeta, o programa Giro Maluca. Ela ainda chegou a participar do programa lá do SBT, A Praça Ser Nossa, e foi neste momento em que ela mudou o seu nome de Pathy Beijos para Patrícia Kisses, que segundo ela é algo mais sensual, algo mais adulto, e isso já vai fazer sentido para vocês. Atualmente, a nossa eterna Pathy Beijos tem 43 anos e está mais sedutora do que nunca. Lembra da Patrícia Kiss? Pois bem, esse agora é o público-alvo dela. E assim está Pathy Beijos atualmente, ou melhor, Patrícia Kiss, nos dias de hoje. Um pouco irreconhecível, Pathy deu uma entrevista até que recente para o programa Fofocalizando, onde acabou revelando aí que fez alguns procedimentos que a tornaram irreconhecível daquilo que ela já foi um dia. Fiz liposperação depois da minha primeira e depois da minha segunda filha. Coloquei prótese mamária. Na minha primeira cirurgia, deu um problema no bico e por isso tive que refazer. E é exatamente por isso que é importante nós termos bons profissionais. Temos que ter cuidado com o nosso corpo. No rosto, às vezes, eu faço botox, mas nunca fiz cirurgia plástica. Quando precisar, farei sem dúvidas. Sou adepta de tratamentos pontuais. Na última vez que fiz, diminuí a prótese de silicone, porque estava com muita dor nas costas. Fecha aspas. Disse aí, Pathy. Hoje, a ex-apresentadora vive em Lisboa, ao lado da sua filha caçula, de 7 anos. Hoje, a beleza é o foco profissional aí da nossa eterna Pathy, já que ela também é formada em estética e beleza pessoal. E olha só, gente. Ela também, nessa mesma entrevista, acabou revelando que ela se considera uma pessoa narcisista. Ela disse o seguinte, abre aspas. Tremendamente eu me amo em primeiro lugar. Tenho meu rosto tatuado no corpo. Mas não sou daquele tipo de narcisista louco, não. Alguns são até psicopatas. Sou uma narcisista mais light. Gosto da minha imagem. Quero estar bem por dentro e por fora também. Não sou uma narcisista superficial. Fecha aspas. Disse ela aí, revelando então que tem uma tatuagem com o próprio rosto no seu corpo. E olha só, gente. Hoje, a nossa Pathy Beijos atua disponibilizando conteúdos adultos nas plataformas digitais para maiores de 18 anos. E segundo ela, esse seu novo trabalho não atrapalha na imagem como apresentadora que ela construiu durante todos os anos de sucesso que ela obteve. Ela diz aí que muitos dos seus clientes são fãs dela desde aquela época. Mas olha só, gente. Ela acabou revelando aí que cobra 30 dólares por mês aí da sua assinatura de conteúdo adulto e que nunca recebeu a bolada que recebe mensalmente por conta aí dessas assinaturas. Ela diz que é muito melhor do que quando era muito mais famosa. Mas eu quero saber o seu comentário. Você lembra aí da Pathy Beijos? Nem assistia ela na TV Manchete? Depois dessa pesquisa toda, eu mereço o seu like e o seu comentário, né? Escreva aí, vai. Pelo menos pra ajudar aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo pra você. Tchau.